Galera, já pensou em ganhar uma faca totalmente de graça? Eu e junto com os membros da Dalitim vai fazer um sorteio muito épicamente pra vocês dessa faca Rushman da Mars por Steel. Se você quiser participar, mano, é muito simples. É só você preencher o formulário que vai estar nos comentários fixado, beleza? Boa sorte a todos e vamos lá. E eu vou fazer um sorteio pra vocês nesse vídeo dessa WP Ateris, mano. Se caso você quiser participar desse vídeo, desse sorteio dessa WP Ateris, deixa o likezão, beleza? Se inscreva no canal, se caso não tá inscrito. Ative o sino de notificações, que é muito importante. E comenta o número de 1 a 150. Caso bater 150 likes em 24 horas, você vai estar participando do sorteio. A gente vai assistir essa WP Ateris aqui muito linda pros senhores aí do canal, beleza, rapaziada? Então participa, deixa o like, se inscreva no canal. Mas eu coloquei um nick bem chamativo e estressante. 10 e no talento. Ó, já começa com o meu escopo HS pra aprender. Eu vou tentar jogar com a Ezek, deixa eu ver aqui. Ezek, FPS, boost. Que bugou minha resolução, infelizmente. 720x720 com CFG, mais monitor novo. Então o FPS aqui agora tá brutante. Tamo jogando com a rapaziada aí, é nóis. Já começou bravo, ó. Amarelinho bem forte, amarelinho bem amarelando já. Rápio. Peguei um rápido. Boa. Telando mesmo. Não, mas tranquilo, tranquilo. Nós vai ganhar esse jogo telando, rapaziada. Vamos confiar, vamos dar bala. Não, vamos dar bala. Vamos dar bala, vamos dar bala. Não, esses caras vai... Sabudo. Quero ver. Agora ele... Ai, não. Ficou na gaí, velho. Fica vendo, fica vendo. Mata, rapaziada. Ficou no tapete, ficou no tapete. Meia novamente. Meia a flor. Ficou no tapete, recuei. Tem liga. Embaixo da liga tem um. Tem um tapete. Peguei um. Banco, banco. Peguei dois. Boa, 69. Só fui. Passou no L, vamos passar. Passou L1. Peguei um L. Tem mais L passando. Peguei mais um L. Boa. Fala lá, velho. Tem mais um L. Tem mais um L. Boa. Tem mais um L. Mataram, mataram. Ah, tem jungle já. O que é isso? Pega a dama. Pegue a dama. Pegue a dama. Pegue a dama. Pegue a dama. Puxei para lá. Está f***. Nada de palácio. Nada de palácio. Nada de palácio. Mais um tapete, pulou. Menos de 20. Ficando aqui, mãe. Vai ter lá outro, fracaçado. Tem um com 10 aí. Tem um forest. Boa. Vamos, vamos, vamos. Olha isso. Moloto, boa. Ele vai sair, vai sair. Boa. Ai, rapaziada. É isso, mano. 5. 10 e 5, rapaziada. Nice. O ruim me telando, velho. O Satoshi pôs na minha tela. Ele põe o macacó. É total, velho. O tal do Enzo, velho. O tal do Enzo, velho. Colocou até no segundo monitor. Na telinha do celular dele. Ei, meu Deus do céu. Virou fã agora, caralho. Ai, é o seguinte. Ai, eu estouro, velho. Não vai errar, domina o bombe. Pois o... Olha que os caras da vez todos estão escutando. Ai, meu Deus do céu. Fala, vai. Palácio. Palácio. Nossa, olha esse cara. Jungle, jungle, jungle. Vamos, HS, palácio. Boa, peguei. Tem dois palácios, velho. Peguei em palácio também. Vamos, morreu. Jungle está com o HS. Vamos, morre ali. Jungle está mortinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, pela aqui. Pela aqui. Pela aqui. Pela aqui. Pela aqui. Corre não, corre não. Corre não. Olha na live aqui, Sarkill. Olha aqui. Descer. Correu, cacagão. Correu. Está com medinho. Corre não, blindadinho. Está em choque, padrinho. Está em choque, galera. Está com medo. Está com medinho. Vamos dominar a meia agora, rapaziada. Passar ele. Vocês sabem smocar janelão ou passagem ou alguma coisa assim? Vou smocar passagem para nós. Smocar liga, isso. Vamos dominar esse meio, vai. Pode vir trocar aí, rapaziada. No meio com nós. Vocês estão vendo a live mesmo. Porque ele, cara, já lança o papo mesmo, velho. Smocou liga. Vamos passar ele. Vamos passar ele. Boa, boa, boa. Vamos passar ele. Pode ir, pode ir. Pode ir. Nossa, tem a C4. Domina ele. Domina ele. Tem uma esquerda aqui. Vamos à esquerda. Calma, o C4 chegou. Boa, é isso? É o C4 chegou. Ah, morri. Vai aprontar, vai aprontar. Tranquilo, vai aprontar. Vai aprontar. Estou dando para ele, hein? Vai tapar a porta. Flipar. Boa, boa, boa. Olha o tapete aí. Está na direita. Está na direita aí. Eu vi o negócio dele, velho. Viu o cano dele? Ui. Eu vi um trenzinho dele aqui, beleza? Não. Ah, eu vi. Eu estou vendo coisa. Estou vendo coisa. Mas, ô, põe no vídeo aí que eu vi alguma coisa. Não é possível não, velho. O que é esse vídeo? Estava aqui. Nossa. Ah, botzão. Boa, boa. Está massa. Estava de AK? Estava de AK. Estava de AK. Estava, estava, estava. Tem duas AK. Vou passar. Isso aí. Vai ter L. Ali é�. Vou passar a L. Cheguei, liga. Tomou na Smoke, Furioso. Vem cá, Furioso. Vem cá, Furioso. Furioso. Ah, tem Django. 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 Nossa, Django. Django mais 85, velho. Tem um dentro do Bic. sendei. É, foi pro CT, foi pro CT, mané. Ficou ele. Tá bom, entra bem, entra bem, entra bem, entra bem. Amarelinho tá gravado na passagem dele. É isso, rapaziada. Vamos virar esse pro jogo. Nice, mano. Então vem, então. Olha o B, amarelinho. Ficou a W? Ficou a W? Então, vamos continuar no B. Estevam, abre pra nós lá. Smoke a passagem. Só sem smoke. Vamos continuar, que eles não conseguem. Eles não é algo fácil, eles só tem a perder. Eu vim pelo tapete aqui, hein? Vambora. Tem um FED não. Lago meio. Me esquece da C4, hein? Gente, ninguém bateu ali. Tem ele, tem ele. Ele é avançando, ele é avançando. Tem como passar aqui não, cara. L, L. Vai de AWP, L. Peguei um. Peguei L. Tava de AWP mesmo. Moscou, Moscou, Moscou. Vai cair de janela. Morreu. Peguei uma areia, viu? Boa, rapaziada. Vai no ar. É, C4. Pensei que tinha que ser... Puxa no mercado. Vai aí então, vai. Vai correr não, rapaz. Vai correr não. Não. É nóis, é nóis. É nóis. Chegando. Tem um L. Não tô ganhando pra descer nem joga, mano. Peguei Liga. Peguei Liga. O SP... Ficou com Deus. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Peguei. Ah, esse tem um L ainda. Jungle. Jungle. Calma aí, calma aí. Joga safe. Plantando CT. Vem jogo aí, ô. Pode ter ido CT, tá? Eu escutei ele pular. Pode ter ido liga. Joga safe, mano. Mas liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Aqui pegou a arma vaga. Manda um cavão no chat aí. Bora! Que isso, mano? Celano, quem? Ah! Olha o blindando. Fica tranquilo, blindando. Cê vai perder. E ainda vai ser gravado ainda. Canal DNX cê segura. Depois cê vê lá, ó. Esse cara zoa demais, mano. É, não. Tem que zoar, velho. Esse cara pela e perde ainda, velho. O SP é demais, mano. 10 engana, engana. Engana nada? Esse cara é ruim, só. Ô. Nós joga em ranquete prova, velho. Coloquei CT e banguei, hein? Que esse cara que vai mesmo. Fazem graça. Diga, não é rico. Diga, diga, diga. Ô, cuidado com o palácio. Pode ter rujado, hein? Pode ir, pode correr, pode correr, pode correr. Pode ir. Pode correr, pode correr. Ela. Não. Tô ganhando tapete com o Yago. Pode ter costa, hein? Não deu, cara. Tá em choque, tá em choque. Liguei um, tá cego. Tão saiu. Tô no meio do bom, no meio do bom. Peguei. Ai, ele, 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 ele. Tá vendo como ele não clica? É só assim, só tapa. Ué, só tapa, não clica não, padrinho. Você não. Ai, tá... Deu só tirar a miada. Blindão, tá do blindão, não pegou. L. Ei, coitado. L. Clica, meu filho. Clica, meu filho. Tá sem mouse? L. Mercado, Mercado. L, L. É o S. Ah, mentira. 72, velho. Não, rapaziada. 72, L. Relaxa, relaxa. Pera aí, gente. Nossa, esse do L aí tá... Vamos fazer uma A, esmocada, eu tentar? Não, 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 você é doido. Você não falou, ainda mais que você falou, coitado, ué. Ele já tá lá, ó. Ele já tá lá, já, na A, coitado dele. Não é esse não, ué. Mas os cara... Lá. Lá. Nem troca meio, olha aí. Falou em A, esmocada, já chegou 3 HE aqui na caverna. Pois é, cara. É shakes. Toma, ué. Toma, ué. Eu já sabia que ele ia vir. Enquanto tem 3, 2, 1, tentou na... Na... 3, 2, 1. Vai, eu tô meio mesmo. Pega uma kill aí. Pega uma kill aí. Pega uma kill aí. Ele. Nossa, o Estevam tá correndo. Tem uma banha, mas eu linkei. Não, não. Eles moram pra avançar. Acabou tiro. Liga. Liga, nega. Blindado. Que você só fala? Não, eu voltei. Ele tá cravado na avó, eu ele também. Ele tá me A ali. Liga. Boa. Tem um L. Tem um L. Tem um L. Tem um L. Pegou... Um League e um A. Tem dois L. Ai que susto, mano. L, 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 L. L. E aí? Boa. Menos... Menos 88. Debaixo da cabecinha. E aí? Oi, tá espertim, cara. Boa. Mas não é Wesley? É Wesley, né, cara? Vamos brincar também, né? Se vocês querem dar highlight... Eu também quero. Eu também quero, ué. Tem alguém, hein? O kickdropa, hein? Sim, he dropa ao amarelo aqui. Highlight... Odex, você dropa? Vamos jogar aí no pé, viu? Vamos jogar aí no pé. Vou ruxar, vou ruxar, Satoshi. Tá aqui já. Eu escutei bem, né? Miado, miado, miado. Boa. Viu o C4, tá? Ah, tem L, mano. Tem um pão cravado lá. É, tem, Satoshi. L, o último. Defecou, menos 60, menos 60. É seu, é seu. É seu. Nossa! Defecou, véi. Pela uma ganha na parede, hein? Rápido, rápido. Também é 70. Boa, nice, Satoshi. Nice. Coitado do Satoshi. Tá lá, vai, tá lá. Ai, calma, tá ali. Eu não vou ver. Ele sabe por que você tá aí, ele sabe por que você tá aí. Mentira, véi. Mentira. Tudo sob controle, relaxa. Peguei um Nardone aqui, ó. Tem um L, tem um L. L, L, na boca. Nossa senhora, L. Só tirar a cara, tio. Só tirar a cara, tio. Só escolher, tio. Ele morto, ele morto, ele morto, ele morto. Ó, a Glock, de Glock. De Glock, nós tá. Como é que é? CT, 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 CT. Tô sem vida, Jesus, que eu escorri. O Glock do pai tá forte. O que o Glock leva? Peguei o último CT. Não toma. Pique aí. Olha o Clutch de Glock. O Clutch de Glock. Valeu demais, galerinha. Ele mereceu o global pra nós, véi. Nossa. É, basicamente é isso. Deixa o like. Se tiver uma boa aí. Likezão. Alguma coisa? Todo mundo ganhou alguma coisa. Só eu que não ganhei. Eu também não ganhei. Ah, eu também não ganhei nada. Eu ganhei não. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou. É nóis.